Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora a reunião ordinária da Comissão de Justiça. Os trabalhos serão presididos pelo presidente do colegiado, o deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Justiça. Cumprimento o deputado Capitão Assunção, que chegou aqui cedo, os seus pareceres, já leu todos, está pronto para votar vários projetos. Cumprimentar o deputado Janete, seja bem-vinda novamente. O deputado Janete passou por uma cirurgia, ficou algumas semanas ausentada, mas graças a Deus está bem, melhor do que nós. Cumprimentar o deputado Lucas Polese, que também faz parte da comissão. O deputado Calegari, que está presente nos últimos dois meses, espero que continue, depois que aprovar ou não o projeto. O deputado Lucas Caramussa, que hoje, de maneira excepcional, está online, porque teve um compromisso cedo em Niares. Então vai fazer a nossa reunião da Comissão de Justiça de forma online. Cumprimento também os equivalentes, todos aqui presentes, do norte a sul do Estado, sejam bem-vindos. Em nome do Vieira, cumprimento todos os homens e mulheres, Viana. Cumprimento também os servidores dessa Casa, servidores da CCJ, TV Assembleia, e cidadão do Estado do Espírito Santo que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia. Havendo coro nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida nos termos do artigo 104A, inciso III do Regimento Interno. Só informo rapidamente aos colegas deputados que eu vou fazer um levantamento dos projetos terminativos que estão na pauta e fazer uma extraordinária, provavelmente essa semana, daquele mesmo formato, bem rápida, só para aprovar aqueles projetos terminativos, para que possam já ser encaminhados ao governador, para o governador sancionar. Item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Eu dispenso de ofício a leitura e pergunto aos deputados e deputadas se podemos aprovar conforme encaminhado nos gabinetes ou se tem alguma alteração a ser feita. Não tendo, então, ata aprovada conforme encaminhada. Passa o item 3 da nossa pauta, leitura do expediente. Nós recebemos um ofício, correspondência recebida ao ofício 373-23, da deputada Janete Sá, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão. Do dia 12 de novembro de 2023, proposições recebidas. Nós recebemos mais 50 proposições na nossa comissão. Passo aqui a fazer a leitura das proposições recebidas e, posteriormente, a distribuição para os senhores relatores. Projeto de lei 257-19, deputado Capitão Assunção Autor, as empresas organizadoras de concurso público ficam obrigadas a estabelecer em seus editais a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física a candidatas grávidas à época de sua realização no âmbito do Estado do Espírito Santo. 2. Projeto de lei 335-20, redação final. Deputado Zé Esmeraldo, obriga a disponibilização de produtos antissépticos e banheiros de uso coletivo para higienização aos assentos sanitários. Projeto de lei nº 484-20, deputado Janete Sá é autora, visa garantir o direito de acompanhamento especializado à equipe multidisciplinar nas escolas públicas e privadas do Estado do Espírito Santo para pessoas com transtorno de aspecto autista. 4. Projeto de lei 87-21, deputado Irine, dispõe sobre o programa estadual de incentivo à implantação de hortos comunitários medicinais destinados à produção de mudos e cultivos de plantas medicinais em comunidades urbanas e rurais. Projeto de lei 383-21, deputado Janete Sá, veda o uso e a comercialização em todo o Estado do Espírito Santo de coleira de choque eletrônica ou elétrica estática em qualquer modalidade que emita descarga elétrica que cause choques em animais. 6. Projeto de lei 779-21, projeto de lei do deputado Adilson Espino, projeto de lei que declara a Justidade Pública e a Associação Serra das Andorinhas, município de Santa Leopoldina, projeto de lei nº 191-22, item 7 da pauta, projeto de lei do deputado Capitão Assunção. Fica proibido a utilização de linguagem neutra de gênero, gênero não binário, não binário ou similares em certidões de nascimento ou qualquer documento oficial de identificação expedido no âmbito do Estado do Espírito Santo. Cumprimento a nossa querida deputada Raquel Lessa. Obrigado pela presença. Hoje veio de Botafogo. Está muito bem vestida, como sempre, mas hoje mais elegante de preto e branco. Item 8 da pauta, projeto de lei 270-22. Deputada Irine Lopes acrescenta o item ao anexo 1 da lei nº 11.222, ditunindo o dia da ave dedicada à proteção da sair apunhalada e cria a semana estadual de observação das aves do Estado do Espírito Santo. Mensagem de veto do item 9 da pauta, 23-23. Mensagem de veto total, autófito de lei 106-23, que isenta o pagamento de taxa de licenciamento anual dos veículos da Polícia Rodoviária Federal, no nome do Estado do Espírito Santo, delegado Danilo Baiense. Item 10 da pauta, projeto de lei cumprimentar 42-23. Deputado Lucas Caramussa, inclui o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei cumprimentar 662-2012, que cria a indenização suplementar da escala operacional ISEL para militares e policiais civis do Estado do Espírito Santo e da Outros Providências. Item 11 da pauta, 94-23. Deputado Vandinho Leite, projeto de lei que acrescenta a lei 10.975, denominando Rogério Pinto Ramos, o espaço destinado ao funcionamento da sala de professores da Escola Estadual Nair Miranda, no município de Fundão. Item 12 da pauta, 290-23. Deputado Gandini, define as taxas devidas ao Estado do Espírito Santo em razão do exercício regular de poder de polícia e de outras providências. Item 13 da pauta, projeto de lei 440-23. Deputado Tadurio Ferraço, declarando de idade pública, Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Políticas Públicas e Desenvolvimento do Estado, localizada no município de Rio Novo do Sul. 14 da pauta, 444-23. Deputado Alain Ferreira, torna obrigatório em todos os estabelecimentos de saúde do Estado do Espírito Santo a realização de prévios de testes alérgicos antes da execução de qualquer procedimento médico. 15, projeto de lei nº 465-23. Deputado Alain Lopes, acrescenta a lei 11.212, instituindo o dia estadual da prevenção da saúde e segurança do trabalho nos portos, a ser comemorado dia 24 de julho. 16, projeto de lei 489-23. Autor, deputado Alcântaro Filho, veda a destinação de recursos públicos a qualquer natureza a reuniões públicas que defendam qualquer tipo de comportamento sexual no âmbito do Estado do Espírito Santo. 17, projeto de lei 503-23. Deputado Lucas Polesi, projeto de lei que dispõe sobre a proibição de financiamento público a qualquer outro incentivo financeiro do Estado ou dos municípios, que seja da administração público direta ou indireta, de qualquer de seus poderes e seus órgãos para promoção de eventos na temática transgênero ou LGBTQIA+. No âmbito do Estado do Espírito Santo. 18, projeto de lei 564-23. Deputado Bruno Rezende, dispõe sobre o teste HIV, sífilis e hepatite B em gestantes no pré-natal e em recém-nascidos. 19, projeto de lei 568-23. Deputado Irine Lopes, cria campanha permanente contra LGBTQIA+, fobia e violência de gênero nos eventos esportivos do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei... O seu projeto, você esqueceu mais o fobia, tá? Fobia? É. 20, projeto de lei 588-23. Bruno Rezende, declaro direitos para as pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras da auto-providência. 21, projeto de lei 590-23. Deputado Coronel Werton. Projeto de lei, deputado Coronel Werton, que dispõe sobre a adoção de produtos aprendidos nos termos que especificam e da auto-providência. Projeto de lei 22, da pauta 609-23. Coronel Werton. Projeto de lei, do deputado Coronel, que dispõe sobre a instalação de praças, parques, públicos, clubes, condomínios com percentual mínimo de 5% de brinquedos adaptados para equipamentos especiais desenvolvidos para lazer e recriação para crianças com deficiência e mobilidade reduzida. Projeto de lei 23, da pauta 616-23. Deputado Mazinho dos Anjos, que altera a redação do inciso I, capto do artigo II da Lei 8.092, e suprime o inciso II do mesmo artigo, e altera a redação do artigo III, aumentando o valor da multa, indicando órgãos fiscalizadores. 24, projeto de lei 617-23. Deputado Camila Valadão, altera a Lei 9.366 para garantir as atletas e restantes do bolso e porpo éperas. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Bolsa Atleta Capixaba, respeitando a maternidade e os direitos que a protegem. Projeto de lei 25, da pauta 620-23. Deputado Irine Lopes, institui a campanha continuada de repúdio aos crimes de violência praticada contra as mulheres, conscientizando janeiro a janeiro no âmbito do Estado do Espírito Santo. 26, da pauta, projeto de lei 628-23. Deputado Lucas Caramuça, criando o Estado do Espírito Santo a rota do agroturismo das montanhas de Linhares. Município de Linhares, Rio Bananal, Marilândia, Governador Lindenberg. Projeto de lei nº 27, da pauta 629-23. Deputado Irine Lopes, estabelece as diretrizes que garantam assistência aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei nº 28, da pauta 630. Projeto de lei do Coronel Herto, que dispõe sobre reconhecimento de moto aos clubes no patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. 29, da pauta, o 632-23. Deputado Gandini, que altera a redação da Lei nº 9.265, que institui a política estadual de educação ambiental. 30, da pauta, projeto de lei 633-23. 636-23. Deputado Lucas Polesi, que institui a política estadual de incentivo ao jovem empreendedor. 31, da pauta, 639-23. Deputado Irine, que institui a política estadual de prevenção às remoções e os despejos no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 32, da pauta, 642-23. É um despacho denegatório. Sérgio Meneghelli é o autor. Determina a identificação de veículos de propriedade alugados ou cedidos em qualquer título aos poderes públicos. Projeto de lei 643-23. Deputado Sérgio Meneghelli, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. O grande Buda de Ibirassu. 34, da pauta, projeto de lei 652-23. Cria no programa de combate à crime, pedofilia e exploração sexual e infantil no nome do Estado do Espírito Santo. Deputado Dianinho, autor. 35, da pauta, 656-23. Alan Ferreira declara patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo à festa das neves, no município de Presidente Kennedy. 36, da pauta, projeto de lei 657-23. Deputado Dianinho, institui a política de isenção aos idosos nas corridas de rua no Circuito do Espírito Santo. 37, projeto de lei 658-23. Deputado Dianinho, institui política de pagamento de meia entrada aos estudantes de corrida de rua no Circuito do Espírito Santo. Quer acabar com as corridas, né? Tá dando de graça pra todo mundo? 38, projeto de lei 601-23. Deputado Dianinho Lopes, institui diretriz de direito das mulheres trabalhadoras do setor primário. No âmbito do Estado do Espírito Santo, projeto de lei 39, da pauta, 663-23. Deputado Bruno Rezende, que cria no Estado do Espírito Santo a rota Itabira, do Cajar, do município de Caxeiro, do Pemirim. 40, da pauta, 667-23. Deputado Capitão Assunção, altera o anexo 1 da lei 11.212. Se institui na semana escolar de combate à violência institucional contra crianças e adolescentes. 41, projeto de lei 669-23. Delegado Dianinho Baiense, declara as corridas de rua como patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 671-23. Deputado Mazinho, determina a obrigação de realização de audiências, consultas e demais reuniões públicas acerca dos parques estaduais e unidades de conservação no local das mesmas e da outra providência. 43, projeto de lei 674-23. Deputado Mazinho, dispõe sobre a vedação de exigência de reconhecimento de firma em cartório da assinatura de advogados junto aos órgãos públicos e estaduais. Projeto de lei 673-23. Deputado Mazinho, autor, dispõe sobre a obrigatoriedade de acesso público aos procedimentos administrativos e eletrônicos de todo o Estado do Espírito Santo nos órgãos públicos e estaduais federais, exceto procedimentos que tramitam em sigilo. 45, projeto de lei 676-23. Deputado Coronel Hérton, projeto de lei do deputado Coronel Hérton, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo às paneleiras de Goiabeiras. Denim vai gostar, não. Projeto de lei 677-23. Deputado Calegari, fica criada no Estado do Espírito Santo a Rota das Águas, declarado como relevante interesse turístico e cultural. 47, 683-23. Deputado Bruno Rezende, conferindo o município de Conceição de Castelo o título estadual de capital da Portugália. 48, projeto de lei 705-23. Deputado Danilo Baense, declara as igrejas batistas como patrimônio, histórico e material do Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo 8123. Deputado delegado Danilo Baense, susta os efeitos do inciso 9 do artigo 4º da Instrução de Serviço 192 do Instituto de Atendimento Socio-Educativo do Estado do Espírito Santo. E projeto de resolução nº 27-23, é o último item recebido, que é o 50 da pauta. Autor, capitão Assunção, estabelece regras para concessão de comendas entregues aos militares, às forças armadas, policiais militares, bombeiros militares e membros de mais Forças de Segurança do Estado do Espírito Santo no âmbito da Assembleia Legislativa. Passo agora à distribuição dos projetos recebidos, e aos senhores e senhoras deputados. E os 80% do fluxo das corridas, se desentar eles vão ter corrido. É. Eu estou avocando o MV 23-23, o PL 484-20, o PL 290-23, o PL 444-23, 609-23, 628-23, 636-23, 641-23, 656-23, 658-23 e o PDL 8123. Caminhando para a relatoria do deputado Daninho Silva, o PL C 42-23, o PL 87-21, 503-23, 588-23, 616-23, 639-23, 669-23, 674-23, 676-23 e o PL 27-23. Encaminhando para a relatoria do deputado Capital Ansulção, o PL 335-20, 440-23, o PL 590-23, 630-23, 656-23, 663-23, 683-23. Relatoria do deputado Janete Sá, o PL 191-22, 094-23, 564-23, 620-23, 652-23, 705-23. Relatoria do deputado Lucas Polésio, o PL 383-21, 629-23, 661-23, 667-23, 677-23. Deputado Lucas Caramussa, a relatoria do PL 257-19, 465-23, 568-23, 632-23, 671-23, 673-23. E, por fim, o deputado Raquel Lessa, o PL 779-21, 270-22, 489-23, 617-23 e 643-23. Não temos nenhuma proposição sobre a estrada no período e proposições baixadas de pauta, o MV 23-23, o PL 963-19, 988-19, 175-20, 214-19, 388-19, 438-19, 093-20, 461-20 e 469-23. Passo imediatamente aqui a ordem do dia. Nós estamos finalizando os projetos que deram a entrada no mês de março. Nós temos três e depois nós entramos já no mês de abril. Qualquer parlamentar que queira, depois da votação dos três de março, solicitar alguma preferência, fique à vontade que a gente vai acatar as preferências após a votação dos três do mês de março. Ok? Item 1 da pauta. Projeto de lei 155-22. Deputada Irine Lopes é autora. Deputada Janete Sá é relatora. Asegura a realização de batalhas educacionais de rima e outras apresentações de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade com emenda e o parecer da relatora foi acompanhando o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade com emenda. E o deputado Lucas Polésio pediu vista na vigésima reunião da Comissão de Justiça. Nós estendemos o prazo devido à ausência da deputada Janete. Pergunta do deputado Lucas se está apto a caminhar a parecer contrário ou acompanhar. Deputado Lucas. Obrigado, presidente, pelo espaço de fala. Eu encaminho um parecer de divergência, é contrário. E aí eu explico por quê. Com todo o respeito ao parecer da relatora. Ao meu entendimento, o projeto de lei 155 de 2022 estabelece a realização de batalhas de rima e outras apresentações de artistas de rua nos logradores públicos como um movimento cultural popular e autoriza a realização de tais eventos independente de autorização, o que incorre em vícios de inconstitucionalidade formal e material e de legalidade. Pelo texto do referido projeto, nota-se que o objetivo é permitir a realização de aglomerações em locais públicos sem qualquer tipo de interferência ou controle do poder público, o que nos parece temerário, já que segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Nesse contexto, o projeto ainda coloca em risco a segurança no trânsito, tendo em vista que seu artigo 1º, parágrafo 1º, assegura a realização de apresentações de natureza cultural realizadas por artistas de rua em vias e cruzamentos públicos, o que pode provocar acidentes na circulação de pessoas e veículos. A Lei Federal nº 9.053, de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro, trata a segurança no trânsito como valor primordial a ser resguardado e ressalta a competência dos municípios para regulamentar o uso dos espaços públicos locais, conforme o próprio Código de Trânsito. A Constituição Federal, de 1998, ratifica a competência do município para legislar sobre assuntos de interesses locais e o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade de tais normas, indicando que elas devem ocorrer por iniciativa do Poder Executivo, qual detém competência exclusiva para regulamentar o uso dos espaços públicos, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 508.527, de São Paulo. Outro ponto a ser ressaltado é o fato de que o projeto de lei invoga possuir praticamente o mesmo conteúdo normativo da Lei nº 11.771, de 2 de janeiro de 2023, promulgada por esta Casa de Leis, que declara e assegura a cultura hip-hop, o rap, o break, o grafite, o funk, a batalha de rimas e outras expressões como patrimônio cultural e material do Espírito Santo. Nesse sentido, seria a redundância e aprovação de dois textos normativos praticamente idênticos, até porque as expressões culturais e reuniões de pessoas em locais públicos já são garantidos pela Constituição Federal. Sendo assim, por todo exposto, entendo que o referido projeto não encontra o justificativo plausível para transformar-se em lei, tampouco possibilidade de sanar vício de inconstitucionalidade, pelo que relato, pela inconstitucionalidade em sua totalidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Polesi. É isso, nós temos um voto pela constitucionalidade com emenda. O voto pela constitucionalidade com emenda está apenas suprimindo o artigo 6º do projeto e renumerando os demais, não é isso? E o voto divergente está no sentido pela inconstitucionalidade. Coloco a matéria em discussão. Deputada Janete. Microfone, por favor, deputada Janete. Não, eu só quero ressaltar que patrimônio cultural e material é uma coisa, não garante essas batalhas de rima, é totalmente diferente do que o projeto traz. Eu continuo defendendo pela constitucionalidade. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, eu coloco a matéria em votação. Sim, acompanha o parecer da relatora e não acompanha o parecer divergente do deputado Lucas Polesi. Só rapidinho antes, esclarecendo, é porque no projeto de lei anterior também já assegura, deputada, além de declarar patrimônio cultural, esse tipo de coisa, ele também assegura a realização. É só que esse projeto assegura indiscriminadamente, independente de uma decisão dos poderes. Não é isso que a gente vê como temerário, perder um pouco do controle. Porque se a pessoa hoje solicita para poder ter esse tipo de evento, o poder público vai autorizar, se não houver risco. Sim. Já existe legislação fazendo autorização desde que tenha uma solicitação prévia de licença pela Prefeitura Municipal, provavelmente. Então, eu coloco a matéria em votação. Como voto, deputado Lucas Caramussa, que está de maneira virtual. Sim, acompanha o parecer da relatora, não o parecer divergente. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os colegas. Primeiro, apenas justificando que eu estive num evento hoje pela manhã, em Cor Calçado, interior, sítio Água Boa, lá do Paldení, da Liliane, representando a Comissão de Agricultura, todos os colegas da Assembleia, e não tinha tempo de chegar em Vitória na sede, parei em Niares, em cima aqui, para estar presente na CCJ ainda. Presidente, eu acompanho o voto divergente, o voto do colega Lúcio Polese, e entendo que as batalhas educacionais de rima já são um direito constitucional previsto na Constituição Federal, independem por si só de reglamentação. E o PL acaba, ao meu ver, também podendo contrariar a lei local e a lei estadual, permitindo aglomerações que passem o simples exercício do direito constitucional de usar os espaços públicos normalmente como de uso comum. Então, nesse sentido, com todo respeito, eu acompanho o voto divergente, presidente. Ok, deputado Lucas, o deputado Lucas acompanha o voto divergente. Deputada Raquel, essa? Eu vou votar com o deputado Lucas. Acompanho o voto divergente. Deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, com todo respeito à relatora, nobre deputada Janete de Sá, mas eu vou acompanhar o voto contrário do deputado Lucas Polese. Ok, eu também acompanho. Então, cinco votos não voto sim. É aprovado o parecer divergente. Devolvo pela inconstitucionalidade. Devolvo a assessoria para os trâmites necessários. O item dois da pauta é o PL 38219, de autoria do deputado Gandini, a relatora também do deputado Janete, isenta as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos do pagamento para utilização de banheiros públicos e privados no Estado do Espírito Santo. O parecer da procuradoria foi pela constitucionalidade com a emenda e o parecer do relator, da relatora, pela constitucionalidade com a emenda. O deputado Lucas pediu vista na vigésima reunião. Pergunta ao deputado Lucas se ele está apto a devolver o projeto. Apto, presidente. Então, passo a palavra ao deputado Lucas Polese. Aqui eu fiz um pedido de vista com um voto contrário no relatório. O relatório da deputada Janete foi extremamente técnico, realmente constitucional é. A gente pode fazer projeto para dar isenção para determinadas pessoas de quaisquer setores que realmente pode ser constitucional. Vai depender dessa casa entender assim ou não. Mas o meu parecer é mais um ponto de vista mesmo a respeito do teor do projeto, que eu vejo que não é positivo para o Estado. O projeto de lei 382 de 2019 isenta pessoas com idade igual ou superior a 60 anos do pagamento para utilização de banheiros públicos ou privados no Estado do Espírito Santo. Embora nobre intenção parlamentar, há de se fazer considerações acerca da legitimidade da matéria. Primeiro, é válido ressaltar que na Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, não existe qualquer imposição a estabelecimentos particulares para isentar idosos de pagamentos para utilização de banheiro, até porque isso configura grave violação ao direito de propriedade. As únicas isenções que a supracitada lei estabelece são para transportes coletivos e ainda para maiores de 65 anos. Nesse contexto, o referido projeto pretende aumentar a amplitude das isenções, a fim de privilegiar certa classe de pessoas. Na teoria, a matéria se apresenta como justa e importante. Na prática, causa desequilíbrio nas relações, pois se torna um fardo para pequenos comerciantes e empresários, que deverão arcar com ônus de fornecer banheiros limpos, bem equipados de forma gratuita. Não se pode realizar tamanha intervenção estatal no âmbito privado, já que significa violação do princípio da livre iniciativa e do direito de propriedade, esculpido no artigo 5º da Constituição Federal. A experiência mostra que, quando o Estado impõe ao particular obrigação custosa, o resultado é diverso do pretendido, geralmente gerando mais prejuízos do que benefícios. O exposto não se trata ainda de sobrepor o aspecto econômico sobre o social, visto que, aos idosos, não está sendo negado o uso dos banheiros, mas sim estabelecer equilíbrio entre as relações sociais para que um direito não extrapole os limites reais da sua efetivação. E não tem um critério social, quer dizer, um idoso pode ser milionário e usar um banheiro de graça, e uma pessoa mais jovem, pobre, vai ter que pagar pelo banheiro. Isso eu citei na última vez, eu lembro, o caso ali, por exemplo, da Rua do Lazer, ali em Santa Tereza, que fica com um fluxo grande, e ali o comerciante daquela rua, por exemplo, ele cobra uma taxa para a pessoa que quer utilizar o banheiro e que não está sendo cliente ali dele naquele momento, não está consumindo nada. E aí, pô, esse cara vai ter que deixar o banheiro dele mais sujo, com um volume maior de pessoas, para estar recebendo todo mundo para estar usando de graça. Não me parece justo, o banheiro é dele, ele teve os custos para construir, ele tem os custos da limpeza, e é justo que a pessoa que vai utilizar e que vai sujar esse banheiro tenha um custo para pagar também, uma relação de respeito à propriedade privada daquele banheiro. Se fosse só os banheiros públicos, como de rodoviária, por exemplo, não poder cobrar, seria a favor, porque aí é do Estado. Mas como interfere em uma matéria de âmbito privado, o meu voto é pela inconstitucionalidade do projeto de lei 155 de 2022, com todo respeito ao relatório. Coloco a matéria em discussão. Deputado, eu não me lembro de ter feito a relatoria desse projeto, porque eu estava doente. O projeto foi pensado sem que eu tivesse feito a relatoria. Então, eu gostaria de fazer a relatoria. Ok. O parecer está aí? O deputado está em mãos? Eu estou com o parecer em mãos. Bom, eu quero deixar claro que nós precisamos observar que a Comissão de Justiça, ela não é uma comissão de mérito. Ela analisa a constitucionalidade da matéria. A pessoa pode até achar que os idosos não merecem esse tipo de concessão, mas não é esse o lugar para se discutir isso. Aqui não é comissão de mérito. Mérito é na cidadania, direitos humanos, mérito no caso dessa matéria. É na de finanças, que aí vai ver a parte financeira do Estado, e nessa aqui é a constitucionalidade. No meu entendimento, o fato também do Estatuto do Idoso não prever essa questão implica que pode ser cobrado. Então, nós não podemos fazer nada para idoso, porque a passagem de ônibus, se a gente pega e cobra metade ou isenta, também vai impactar naquelas outras pessoas que também utilizam o transporte coletivo e que também é uma concessão. Se nós formos pensar nas rodoviárias, também é uma concessão. E tal implica tanto nas instituições que são públicas como privadas. No meu entendimento, esse projeto de lei do deputado Gandini, que isenta as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, do pagamento para a utilização de banheiros públicos e privados no Estado do Espírito Santo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação de documento oficial, ele é totalmente constitucional. E nessa mesma direção, versou a nossa procuradoria dessa Casa. A procuradoria dessa Casa, e eu procuro muito acompanhar a procuradoria, ela dá pela legalidade, pela juridicidade e pela boa técnica legislativa, com a doação de emendas que coloco no corpo do meu parecer, entendendo que o prazo de 45 dias para que ocorra o ajuste da sociedade para a implementação é um caso razoável e que sejam excluídos os banheiros públicos para não interferir em matéria privativa do Executivo. Então, no meu entendimento, essa exclusão do banheiro público é só por conta do Executivo, mas isso nós podemos estar conversando com o Executivo Municipal. Se ele for tocado pelo município, que eu também não quero, adentrar na competência do Poder Executivo Municipal. Mas no que toca ao Estado, não vejo como problema, e a orientação da Procuradoria é votar pela constitucionalidade, excluindo os banheiros públicos, porque é a competência do Executivo. Então, calma aí, excluindo... Excluindo o público, porque é a competência do Executivo Municipal. Alguns são tocados pelo município. Só os privados, então. Só os privados. Os privados, banheiros de shopping, banheiros de rodoviária, porque é tudo concessão, que eles, como a gente pede também, que isente do estacionamento rotativo, os idosos. É nessa idade, se for falar do mérito, é na idade mais avançada, que esse aposentado tem uma aposentadoria medíocre do INSS, que o teto é medíocre, a maioria de nossa população não pode pagar no teto. Eu estou falando de gente pobre. Eu não estou falando do idoso rico, que é a minoria da população. Nós temos 1% de rico nesse país, nesse Estado, menos ainda. A gente conhece até o sobrenome dos ricos nesse Estado. Então, a maioria é classe média e gente que não pode pagar. Então, aí a gente, quando faz uma lei, você não faz só para a pobre, você faz para todos. A lei é para todo mundo. Então, por isso que, para mim, ela tem alcance e ela ainda não pode ser cobrada. Como não está no estatuto, se o shopping quiser cobrar para ir no banheiro do shopping, você tem que pagar ir no banheiro do shopping. E isso, para mim, no meu entendimento, é inadmissível. Então, eu acho que é nesse momento, se for tratar de mérito, que o aposentado mais precisa de ajuda para pagar o seu plano de saúde, porque a saúde pública, a gente sabe que tem muita precariedade, para poder pagar os medicamentos. É o momento que ele mais está impactado financeiramente. E o que a gente puder desobrigar os aposentados, que têm aposentadorias medíocres nesse país, eu penso que a gente deve fazer nessa direção. Não estamos criando privilégio nenhum, no meu entendimento. Mas sim uma compensação para quem já ajudou muito essa sociedade. Ok. Obrigado, deputada Janete. Então, nós temos um parecer pela constitucionalidade com emenda e um parecer pela inconstitucionalidade. Coloco a matéria em discussão. Tem algum deputado que gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloco em votação como vota o deputado Lucas Caramussa. Presidente, a capacidade legislativa é impressionante, impressionante. Eu ainda não vi cobrança por uso de banheiro público. Desconheço. Se cobra, não deveriam cobrar. Então, assim, desde lá para isso, concordo nesse ponto com a deputada Janete. Quando ela isenta isso, salvo engano, a relatoria, ela exclui. E o colega do deputado Lucas Polesco mesmo falou que a primeira vista, a percepção dele é que o projeto é constitucional. Considerando isso, eu vou pela constitucionalidade, eu acompanho a relatoria da deputada Janete e levo a matéria para o plenário, tá bom? Onde a gente vai estabelecer os diálogos mais profundos ao longo do tempo. Ok. Obrigado, deputado Lucas Caramussa. O deputado Lucas Caramussa vota pela constitucionalidade acompanhando o parecer do deputado Janete. Deputada Raquel? Volto com a relatora. Com a relatora. Deputada Capitão Assunção? Sr. Presidente, eu acompanho o voto divergente. Ok. Eu também vou acompanhar o voto divergente. Então, tivemos um empate. A matéria fica prejudicada para a próxima sessão se a gente tiver número ímpar. Na próxima reunião, se nós tivermos número ímpar, não é isso? 3 a 3. Não, não. 3 a 3. 3 a 2. 3 a 3. Vai para a próxima reunião com o número ímpar ter divergente. Então, matéria prejudicada. Matéria prejudicada se na próxima reunião. Se não tiver número ímpar, a gente consegue votar o projeto. Passo agora o item 3 da pauta, que é o projeto tão esperado pelos nossos nobres colegas, inspetores penitenciários, que é o projeto de emenda constitucional 0223 de autoria do deputado Calegari, que eu fui o relator, que insere o parágrafo único no inciso 4º do artigo 126 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela inconstitucionalidade formal material e manutenção do despacho denegatório. O parecer do relator foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, biblioteca legislativa e rejeição do despacho denegatório. O deputado Deninho pediu vista na vigésima primeira reunião. O deputado Deninho, no dia de hoje, está fazendo um exame médico para fazer um procedimento, fez contato comigo e falou que ele está devolvendo da forma sem parecer, provavelmente encaminhando pelo acompanhamento do parecer que eu relatei. Eu coloco a matéria em discussão. Algum deputado gostaria de discutir? Nenhum deputado que queria discutir a matéria, coloca a matéria em votação com o voto do deputado Lucas Caramuça, como sempre no dia de hoje, votando primeiro devido a estar online. Sim, presidente, sim, perfeitamente. Presidente, estive presente na sessão no dia da apresentação do voto de vossa excelência e acompanho o voto de vossa excelência. Ok, deputado Lucas Caramuça vota sim. Deputada Raquel. Eu voto pela aprovação. Deputada Raquel vota também sim pela aprovação. Deputado Lucas Polese. Presidente, acompanhando o seu brilhante relatório, além de outros pontos, como a lei 8.745, que não permite duração de contratação temporária acima de seis anos, que a gente tem casos típicos de gente que está há 10, 12 anos, e como o senhor mesmo explicou, a questão do limbo jurídico, e é constitucional que, nessas situações de limbo jurídico, onde a gente tem duas partes, é papel do poder público optar pela parte mais fraca. Entre o Estado e essas pessoas aqui, eu não tenho dúvida que a parte mais fraca são essas pessoas. Por isso, acompanho o seu relatório, presidente, e voto pela aprovação. Deputado Lucas Polese também pela aprovação. Deputado Capitão Sussão. Sr. Presidente, eu, antes de começar a sessão, eu tinha falado aqui da importância do seu relatório para os nossos amigos que estão aqui nas galerias, o trabalho detalhoso que foi realizado por V. Exª. E isso só mostra para nós aqui, membros da Comissão de Justiça, a importância de estarmos votando favoravelmente à sua relatoria. Voto favorável. Deputado Capitão Sussão, também voto favorável. Por fim, deputada Janete. Em homenagem aos inspetores penitenciários, eu voto pela constitucionalidade. Ok, deputada Janete, também pela constitucionalidade. Eu vou colher voto do deputado Coronel Elton, que é suplente dessa comissão, e como nós temos a ausência do deputado Denim. Por favor, o microfone do deputado Coronel Elton. Presidente, boa tarde. Deus abençoe vossa excelência na condução desses trabalhos. Nomear aqui deputado Lucas Paulese, Raquel Lessa, Janete, Capitão Assunção e Nil Calegari. Agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, em especial nossa equipe, que vai ter nosso voto favorável à PEC nesse momento. Obrigado. Meus parabéns, presidente. Deputado Coronel Elton também vota favorável. Então, são sete votos sim, nenhum voto não. Aprovado, parecer, pela constitucionalidade da legalidade. Eu gostaria de suspender a reunião por cinco minutos e pedir para que os inspetores desçam para a gente fazer uma foto. Gostaria de solicitar a todos os inspetores penitenciários que desçam para a gente fazer uma foto, que eu vou suspender a reunião da comissão por cinco minutos. Ok? Enquanto vocês descem, eu, antes de suspender, eu dou a palavra para o deputado Calegari. Quando eles chegarem aqui, a gente suspende. Presidente, pela ordem. Presidente. Presidente. Deixa o pessoal ir chegando aí. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo, Pastor Ronaldo, que está presente, representando o município de Una. Juntamente, meu amigo Diego Guedes, que está acompanhando o nosso pastor. Muito obrigado. Grande, Diego. Parabéns pela liderança do município de Una e pela construção de um projeto que vai de encontro ao interesse público, das causas coletivas daquele município, importante componente do ente estadual da região do Caparó, Capixá. Muito obrigado pela presença. Deixa o pessoal chegar um pouquinho. Vamos chegando aí, pessoal. Pessoal, quero dizer aqui que o trabalho... Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos colegas deputados da CCJ, ao querido... Vamos chegando aí, o pessoal. Os agradecimentos... Muito importante. Não é fácil, não. Olá, meus amigos. Vamos chegando todo mundo aí. Vai, vamos entrando. Vamos tirar uma foto aí, irmão. Vamos. 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 Vem, pessoal. Chama, pessoal. Chama. Chama. Vem, vem. Vem, pessoal. Foi aprovado, não foi? Foi aprovado, não foi? A batalha valeu a pena, não valeu? É isso aí, meus amigos. Vocês são os caras. Vocês são os caras, vocês são os caras. Aqui, tem muito espaço aqui. Olha, tem muito espaço aqui desse lado aqui, ó. Vamos encher esse plenário aqui, pessoal. Vamos encher o plenário. Vamos encher o plenário. Esses são os equivalentes. Esses são os equivalentes. equivalentes, 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 equivalentes. Essa vitória é de vocês Essa vitória é de vocês, meu irmão Eu quero dizer pra vocês o seguinte, meus amigos Vai lá Vem, cê C Uhul É isso aí Eu quero dizer pra vocês o seguinte Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Mazinho dos Anjos Pelo relatório brilhante em defesa dos direitos de todos vocês Agradecer a cada membro Isso é aplaude mesmo, aplaude Mazinho, Mazinho E sabe por quê? Agradecer Agradecer pessoal A cada membro dessa CCJ que votou a favor Porque o trabalho de um deputado fica entre o sonho e a realidade O sonho é de sempre fazer justiça a todos Mas muitas vezes a realidade, ela esbarra na má vontade de alguns Nas artimanhas de alguns Nos relatórios que contestam muitas vezes a vontade do povo No direito, que muitas vezes, que o direito não é uma ciência exata E os pareceres são contraditórios Mas quando nós temos certeza que o nosso sonho é ancorado numa realidade E a realidade é que o sistema prisional capixaba não funciona sem os 1.600 DTs que constroem Essa realidade é isso que me moveu a apresentar essa PEC E é isso que convenceu a cada membro dessa Comissão de Constituição e Justiça E tenho certeza, convencerá a cada um dos 30 deputados desta Casa a aprovar essa PEC Que fará justiça a cada uma dessas famílias Deus abençoe a vocês Pela ordem, deputado Calegari Pela ordem, deputado Calegari Só vou falar só uma coisa Essa matéria passou E o mérito é de cada um de vocês Eu vou dizer porquê Para ser bem sucinto Eu parabenizo cada um de vocês pela educação Pelos bons modos Pelos tratos que cada um de vocês teve com cada deputado Trato respeitoso Que vocês continuem assim Eu fiquei muito satisfeito com a forma que vocês conduziram lá De forma disciplinada De forma ordeira E hoje tivemos uma grande vitória Fruto de um conjunto de ações Que envolveu desde o presidente A cada um do deputado que está aqui Deputado Raquel Deputado Janete Ainda bem que o deputado Janete não pôde votar Porque ela estava de convalescência Para ter esse movimento de glória com vocês Deputado o coronel O Eriton Deputado Lucas Polese E o presidente que fez esse relatório fantástico Mas eu volto a parabenizar A excelente conduta de cada um de vocês Muito obrigado Boa tarde Boa tarde Boa tarde O que nós estamos tratando hoje Aqui na Comissão de Justiça É uma questão de justiça Porque se teve alguém que fez alguma coisa errada Não foram vocês A coisa começou errada Quando se permite a designação temporária Por tanto tempo consecutivo Impedindo a essas pessoas A muitas delas A competição igual Então diante dessa desigualdade Tem que se fazer alguma coisa E o que nós estamos fazendo aqui hoje É fazer justiça Com base na lei Porque aqui não seria diferente disso Nós não temos condição De dar inconstitucionalidade Para uma matéria dessa Onde a gente percebe Uma injustiça antiga E sabemos que o sistema Não consegue ser tocado Sem a presença de vocês Que são uma força auxiliar Significativa Para manter a ordem E a segurança no sistema Então portanto Se tem alguém Que tem que agradecer a vocês É a sociedade capixaba É o governo do estado E o que estamos fazendo aqui hoje E o que estamos fazendo aqui hoje Trata-se de uma questão de justiça Que não dá para voltar atrás Olá a todos Muito feliz por essa vitória de hoje Mas é sempre bom frisar Hoje o clima é de festa Mas ainda não acabou pessoal Tem um longo caminho Uma longa batalha pela frente E tenho certeza Que com todo esse respeito O trato de vocês correto A forma como conduziram E a parceria desses soldados Aqui da CCJ De Calegari Que encampou essa batalha com vocês A gente vai caminhar lá dentro do palácio também Vamos levar essa pauta Para dentro do governo E vamos aprová-la Aonde é necessário E os senhores podem ter certeza Vamos estar até o fim com os senhores Para garantir os direitos essenciais Que foram negados aos senhores Todos esses anos Estamos juntos nessa batalha E em nome do Senhor Vamos vencer Amém Boa tarde gente Boa tarde gente Por favor Aumenta um pouquinho o volume Desse microfone aqui Ele está baixo para caramba Olha gente Nós gostaríamos de agradecer Inicialmente a Deus Pela oportunidade Que cada um de nós Aqui estão tendo Nós não estamos aqui Por acaso não Deus marcou esse momento Esse encontro aqui Foi para que isso acontecesse Nesse momento E assim Agradecer Presidente da CCJ A cada um dos deputados Que estão aqui presentes O proponente Deputado O Edito Calegari Raquel Lessa Ao Lucas Paulese Ao Capitão Assunção E a Janete Sá Individualmente A cada um de vocês Que estão aqui E cada um que não estiveram Aqui presente Materialmente Mas espiritualmente Estavam presentes E dizer que É um grande orgulho Para a gente fazer parte Desse momento histórico Na carreira de vocês A Janete falou muito bem Se vocês foram Ano a ano Sendo Designado De forma temporária A uma função Que o próprio Estado Reconheça a necessidade De que vocês Não seriam mais Designação temporária Seria concursado Seria permanente A função de Estado Então a culpa não é de vocês E o primeiro passo E a primeira vitória Foi conquistada aqui Com mérito Com disciplina Com dedicação E com foco de vocês Mas é preciso Que vocês entendam Que outros passos Importantes Nós precisamos dar Que é Nós Contarmos com o apoio Dos 30 deputados Então Definitivamente Ninguém fez Ninguém faz nada Sozinho Todos os votos Todos os deputados São muito importantes O Calegário sabe disso Então nós vamos precisar De todos os 30 Que todos Tenho certeza Que o centro de justiça Permeia na consciência De todos os 30 E depois Que seja feito também Um trabalho de conscientização Ao próprio governo Para que ele também Não julgue Não entre Com adincação Direta de inconstitucionalidade Perante o que nós Estamos votando aqui Então Que esse é o primeiro passo De outros passos Em busca da vitória Que não é só de vocês E de todos nós Deus abençoe todos vocês Gente Boa tarde A todos E a todas Aqui Estou muito feliz De poder participar Desse momento Um momento Marcante Na vida de vocês Cada um Alguns me cumprimentaram Com lágrimas nos olhos E eu até me emocionei Com isso Porque Eu fui prefeita De São Gabriel E eu visitava De vez em quando O CDP Diz que fica São Gabriel E São Domingos E sei do trabalho De vocês Vocês são servidores Mas um servidor Que trabalha Com perigo É um trabalho duro Um trabalho difícil Muitos aqui Muitos aqui São pais Deixas crianças Mães Eu tenho amigas E amigos Que estão na mesma função De vocês Então assim Estou feliz De poder participar De vocês Nesse momento Um momento Que nós temos Que agradecer A Deus Por permitir Esse momento Aqui A vocês Então assim Feliz de votar Eu acho que nós fizemos Justiça Foi um ato de justiça Eu fui prefeita E eu nunca vi A gente ficar Com Temporário E designação temporária Tanto tempo Que o Ministério Público Senta a caneta na gente E manda a gente Fazer concurso Então assim Então é justiça Que está sendo feita Aqui hoje Parabéns Que Deus possa Continuar abençoando E que Hoje é o primeiro passo E que a gente possa Dar esses passos Com segurança E com muita fé em Deus Um abraço Bem apertado Cada um de vocês E parabéns Eu vou Pergunto ao deputado Lucas Caramuz Se você gostaria De se manifestar também Ele não está sentindo O clima aqui De Newton Santos Torcendo do Botafogo Aqui mas Ele está lá Você que pensa Presidente Que eu não estou Sentindo o clima Estou sentindo Perfeitamente Está Perfeitamente E depois Eu vou puxar a orelha A começar do Coronel Depois de todos os temas Começar por ele Porque a Coronel É a Coronel Que exige Uma disciplina maior E depois de todos Os outros Não ter esquecido Que eu estou aqui Vendo todos vocês Também E acompanhando Eu acompanho muito bem Esse relatório Tem muito histórico Dia a dia Tem inúmeros amigos Que trabalham Que trabalham nesse sistema Que integra o sistema De segurança pública Do Espírito Santo Do Brasil Função sem a qual Não A gente consegue Dar mais de um passo Em segurança pública Nesse estado E em qualquer outro Parabenizar a todos Por esse momento E dizer também Compartilho De todas as palavras Que foram ditas Até hoje E da deputada Janete Que foi Foi bem certeira Bem pontual Poucas palavras Mas Mas bem direta Tá bom? Prazer De estar vivendo Esse momento Junto com cada um de vocês Obrigado Deputado Deputado Luca Não esquecemos Eu não esqueci de você não Meu amigo A gente estava Sabendo que estava Quietinho Sabendo que estava Quietinho no escritório Eu só vou finalizar Fazer uma fala Bem rápida também Eu acho que o Capitão Assunção Foi muito assertivo Quando ele falou Do comportamento Que vocês tiveram Com essa comissão E com os deputados Um comportamento De diálogo Um comportamento De busca De mostrar O ponto de vista De vocês A demanda de vocês E sempre manter A tranquilidade Desses parlamentares Pra fazer o melhor Que possível Que a gente poderia fazer Votar no momento certo A gente tentou A todo momento Aqui na comissão Na presidência Manter uma certa Imparcialidade Uma certa Uma conduta Padrão Sem privilegiar E sem prejudicar Então a gente Eu acho que isso foi Conquistado Por esse grupo De parlamentares Aqui que trabalham Na comissão De construção e justiça Então é bom Que vocês viram O volume de trabalho Que a gente tem Tem gente que fala Que o político Não trabalha A gente trabalha demais A gente trabalha Muito aqui E também nas ruas Porque a gente está No dia a dia Nas nossas bases No interior E falar pra vocês Basicamente Que o sonho É o começo De grandes conquistas E vocês sonharam E estão buscando Essa conquista E as grandes vitórias Elas exigem Muita dedicação E é o que vocês Estão fazendo Se dedicando bastante Pra buscar essa vitória É um começo É o que a gente Pôde contribuir Mas eu acho Que o caminho Ainda é longo E o que essa comissão De construção e justiça Deputado Calegari Puder contribuir Pro diálogo Com o governo do estado A gente está aqui A disposição Nessa continuidade Da tramitação Pra poder ajustar Porque o objetivo É tentar resolver Não fazer confronto Não tentar De forma alguma Aprovar por aprovar Não adianta você Aprovar um projeto Lá na frente E não se efetivar Então se a gente puder Caminhar num diálogo Com o governo Pra tentar uma solução Também A gente está aqui À disposição Pra tentar contribuir Pra tentar ajudar E que Deus possa Abençoar vocês Obrigado Um abraço Deputado Calegari Um minuto Pra gente poder Dar encaminhamento Que eu vou finalizar A reunião Devido ao tempo A gente tem que Começar a sessão Daqui a pouco Senão o presidente Puxa a minha orelha Poderia liberar O microfone Deputado Calegari Aqui Só pra concluir As palavras Que o presidente Mazin disse Realmente Isso não teria sido Possível Sem a imparcialidade Que foi demonstrada Nessa comissão De Constituição e Justiça Foi árdua a luta Porque o trabalho Aqui é pesado E eu concordo E corroboro Tudo que você Diz Mazin A respeito Da necessidade Que essa pauta Não seja levada Jamais Como oposição Verso situação Direita Verso esquerda Como aliás Eu tenho dito Sempre Aos nossos Colegas Equivalentes Isso não é Uma pauta Contra o governo Ou de esquerda Ou de direita Não É uma pauta De justiça E o diálogo Eu estou aberto Ao diálogo Em nome dos servidores E os servidores Também falam Por si mesmo Falam por si só E o que você Puder nos ajudar Nisso Que essa comissão Puder nos ajudar Será mais do que Bem-vindo Que o importante É que essa seja Uma vitória Como foi dita Pela Janete Ser uma vitória Não da categoria Mas de toda a sociedade Capixaba Forte abraço Meu amigo Obrigado Eu vou dar Encerramento De ordem Do dia E nada mais Passo a fase De comunicações E não havendo Nenhum deputado Que ele se manifestar Já se manifestaram todos Declare cerrados Os trabalhos Da comissão E convoco os pares Para a próxima Que será Ordinária e híbrida Dia 26 de setembro 13h30 No plenário de Seu Obrigado Que Deus abençoe A todos